Fala pessoal! Beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o Retrogames BR 3.0 No vídeo de hoje, vou abrir alguns baús do Clash Royale, jogar umas partidinhas e já fazendo um aviso para você Em breve, no mês de junho, vai sair o primeiro torneio, a primeira Copa Retrogames BR de Clash Royale Ah, como é que eu faço para participar? Calma, essa primeira vai ser mais interna Eu trabalho numa escola aqui no município de Gravataí, Rio Grande do Sul Juntei alguns alunos, vou fazer os grupos, a gente vai fazer o torneio, vou gravar e vou passar para vocês todos os resultados, certo pessoal? Em breve então, a partir de junho, no canal, a primeira Copa Retrogames BR de Clash Royale Por enquanto, vamos abrir alguns baús de ouro, temos 4 aqui para abrir e mais um baúzinho da coroa 212 de ouro 5 gigantes reais 10 canhões 22 servos E 4 mosqueteiras Beleza Primeiro baú foi, assim vou coletando algumas cartas Mais um baúzinho de ouro 2 meia dois de ouro 7 espíritos de fogo 7 goblins lanceiros 20 taizaps E 4 corredores E 4 corredores Beleza Próximo baú 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 de ouro 2 4 meia de ouro 2 bombardeiros Mais 2 apes 4 eletrocutadores Eita nomezinho 33 canhões Beleza Mais um baú de ouro Vamos ver Quase acabando a nossa sessão de abertura Mais 223 de ourito 6 barbaros de elite 9 espíritos de gelo Mais apes 4 fornalhes Ó, fornalha é bom que eu curto a fornalha do meu deck Beleza Baú da coroa Vamos abrir Temos 651 de ouro 2 geminhas 30 teslas 43 flechas 8 eletrocutadores E um gelo Opa, gelo ta no meu deck Vamos tentar botar ele no nível 5 em breve Vamos abrir algumas missões Vamos coletar aqui um dinheirinho O baú épico ta quase abrindo O resto das missões ta tranquilo Agora pessoal Vou jogar uma partidinha Algumas partidinhas Pra ver se eu consigo chegar Pelo menos Nas 10 coroas E abrir mais um baú Já deixa o likezinho pessoal Se inscreve no canal Dá aquela força Muito importante Em breve Vou trazer mais informações Sobre o torneio Já vou largar uma fornalha aqui Pra ver se eu me protejo Não sei porque que o cara ta brabo Mas vou dar uma boa sorte pra ele Beleza Agradecer Eu acho que tava meio estressado Show A bruxa Eu vou largar aqui A valquíria Pra segurar Esse tiozão aqui Essa caveira gigante Ele tem uma bomba O ruim quando estoura Beleza A valquíria vai dar uma limpadinha ali Show Agora a valquíria Com a fúria Deu Conseguiu dar uns golpezinhos Pelo menos Deixa esse goblin morrer Tranquilo Vamos carregar um pouquinho de elixir Lancei a peca aqui atrás Show As duas torres dele tem um pouquinho de dano Mas ainda é pouco Mas ainda é pouco A fornalha aqui Ela vai ter que segurar Ah Vai meu elétrico Beleza Pelo menos O corredor dele fez um dano Mas não foi Ah esses danos Show Agora eu vou congelar essa bruxa Pra ela parar de largar a caveirinha Ela vai pro saco Pum Ah não foi essa vergonha Ah essas caveirinhas Não tava no enredo Mata ela de uma vez Não acredito Cara Essa bruxa matou uma peca Tá bom Mas dá pra dar uma segurada E Do outro lado lá Acho que não chegou a ver que tinha tomado tanto dano Como eu vi que ele tem uma horda de servos Eu vou dar uma segurada no meu mago aqui Porque a ideia do meu mago com a horda de servos É quando vier o balão Quando o balão puder correr Ali Show Veio a horda de servos Eu vou só esperar Ah Show Agora vamos limpar a área E já vou habilitar o balão Exatamente quando estourou a minha fúria Show Agora já era Agora eu pego ele Bem certinho Estoura, estoura Pum Ah Droga Fui pro lado errado Eu devia ter lançado A peca desse lado Agora eu vou ter que tentar segurar Vai meu maguito Beleza Agora Agora eu vou tentar eliminar essa aqui Vou ter que congelar essa gente Ah, não vai dar tempo Não Não Bem na hora que eu ia estourar ela com o balão Eu só não gosto desses deboches, tá pessoal Mas Tava indo bem Eu dei uma rateada ali Foi naquele Aquela hora que a peca foi sozinha pra um lado Ela devia ter ido pro outro Mas beleza Vamos lutar agora contra o Kerkus Vamos ver se a gente tem sorte Ou alguma melhor sorte contra o Kerkus Vamos largar a fornalha aqui Eu gosto de largar a fornalha sempre por aqui assim E deixar Carrega e lixira enquanto a fornalha trabalha Show Tá vindo ali O mago dele Eu vou largar a peca em cima dele E esperar Agora o mago elétrico vai aqui Pra trabalhar em cima do mago elétrico dele Vamos ver se eu consigo Algum dano Ah, minha peca foi completamente travada Eu vou deixar meu mago aqui atrás Só pra segurar Show de bola Agora eu posso lançar meu balão Porque o mago elétrico dele já foi pro saco Ah, maldito manota Congela, congela, congela Aí Deu tempo de congelar Vai tomar dano Duplo Beleza, uma torre já foi Acabou Agora eu vou lançar a fornalha desse lado Pra ele ter que se preocupar um pouquinho Atacando o outro lado dele Por mais que o meu outro lado esteja um pouquinho mais fraco É só 200 pontos E agora eu já emparei ele Show de bola Eu vou ter que esperar Eu vou ter que esperar Pra lançar a peca aqui E agora deixar carregar Já avisei que vai dar merda isso Ah, é muita gente Vai mago elétrico Isso, show Se ele conseguisse Se ele durasse Porque esse dragão infernal dele aqui não é Eu odeio essa carta Comigo nunca deu certo Quando eu jogo esses desafios e coisas assim Nunca deu certo Esse dragão infernal Mas pros outros sempre funciona É só comigo que não vai Agora o balão Beleza, a fúria Do lenhador Vai dar show Eu congelo o mago elétrico E era isso Adiós Beleza Vai dar liga Quase deu Fornalha aqui só segura Meu maguinho elétrico aqui limpa E a valquíria aqui no meio Só pra limpar essa furduça Que tá aqui Tchum Limpei tudo Agora eu lanço aqui o meu balão lá Do outro ladinho E o mago protege E agora eu lanço Meu balão aqui em cima da torre dele E mais uma coroa Beleza Nessa vai ser 2 a 0 Que bom Agora eu lanço aqui minha fornalha Só pra dar uma segurada básica Pum pum Foi Beleza Vencemos com duas coroinhas Mais oito Podemos abrir o nosso baú Ganhamos um baúzinho de prata Eu não vou botar abrir ainda Porque eu quero ver que mais eu vou ganhar Beleza Mais uma Ainda estamos na arena 11 Agora contra o Edson Vieira Deixar carregar bem o elixir Pra ver se ele vai fazer algum movimento Ou que nós começamos Lancei o mago Quando eu lanço o mago Primeiro eu sempre corro risco de tomar uma bola de fogo na cara Porque as vezes eles fazem isso Beleza Eu vou lançar o executor Eu vou lançar o balão E já tô com o gelo armadinho aqui Eu tô só esperando ver se ele vai lançar uma segunda carta A droga lançou a peca Faz parte Meu balão vai conseguir dar um dano considerável O problema É tomar o dano da peca porque é muito rápido Afinal Acabei perdendo uma torre Por não saber esperar Se eu tivesse esperado a peca talvez não tivesse perdido Bom Vamos tentar Ih já era Não vai ter recuperação Aquela mini peca ali Ih Rapaz do céu Cara foi muito rápido Bom eu Eu rateei Vou dar um bom jogo pra ele Porque ele foi mais ligeiro que eu Eu não devia ter largado o balão Devia ter largado a peca Porque ele largou a peca A cara do meu mago Beleza Tá 2x1 Pra eles Vamos tentar Emparelhar o jogo agora Conta o Iris Joy Vou deixar carregar Não veio nem a fornalha Nem o balão Nem o mago As três melhores cartas que eu tenho No meu deck não veio nenhuma Eu larguei a Valkyria pra um lado Ele largou um gigante pro outro Tá tranqs ainda Agora eu vou deixar a peca desse ladinho A Valkyria vai lá fazer o estrago dela Deixa ela Eu vou largar o corredor aqui pra ver se ele dá um jeito nesse mago Show de bola Agora o mago vai aqui ó Pra dar aquele suporte pra peca Vamos limpar a área da peca Limpa, limpa, limpa Show O gelo tá armado Beleza, armei o gelo Vamos eliminar a primeira torre dele Cabum Show de bola Agora Vamos largar o balão aqui só pra dar uma aloprada Se a peca conseguir dar um golpe, beleza Se não deu, não deu Show Ah, aquelas ordens de servos vão eliminar rapidinho Ah, beleza, consegui dar um dano bom Agora eu vou botar aqui A fornalha só pra eliminar essas ordens de servos Show Ordens de servos foi Se eu conseguir três coroas já tá bem bom Daí é meia, meio baú, tá aberto Deixa carregar Como ele é nível 9 A meus espírito de fogo da fornalha consegue dar dano nele Vou largar a peca aqui atrás bem suave E deixar ali Será que o cara desistiu? É claro Se largou mais nada Bom, deixa aí Se largou, largou A culpa não é minha Bom, já congelei aqui já Pum, pim, beleza Eu não tenho culpa Eu fiz a minha parte 2x2 Ganhei 2, perdi 2 Tenho 5 coroas Mais um baú de prata 22 de ouro Agora uns 5 coroinhas aqui Já tô meio caminho andado Mais uma batalha Vou tentar sair Não tão negativo Tá 2x2 Enquanto não estamos Vamos no negativo Vamos largar a fornalha bem aqui assim Porque daí Essas duas aqui Eu acho que consegue atacar assim E mandar alguém A bruxa é outra carta Que eu acho Ruim pra mim Mas pros outros sempre funciona Deixa meu mago vindo aqui Por trás Meio suave E agora Vou largar a valquíria aqui Pra causar um tumultinho Porque querendo ou não Ela ataca em volta Se a valquíria limpar esses dois Eu tô feito Se não der Eu largo o balão e foi Beleza Vou começar a armar o gelo Só preciso que dê tempo Show Pelo menos ele parou de me atacar ali Eu vou ir De mago elétrico Pra ver se eu consigo eliminar Porque tem muita gente aqui Meu balão tá lá causando estrago ainda Ah, ele vai desolver minha torre Sem vergonha Tá bom, tá bom Quer dizer, bom não tá, né? Mas tá bom Vou botar Aqui o lenhador atrás Da bruxa E dá-lhe para o Haraná Show O jogo ainda tá meio parelho Vamos lá, lenhador Se der um daninho bom O bom lenhador é rápido Deixa vir Deixa vir Vem pra cima Beleza Minhas torres fazem aquele auxílio E a P.E.K.K.A burra Em vez de ir pro lado de lá Vai pro lado de cá Mas tá bom Deixa o mago carregar Deixa o mago carregar na distância Eu tô com o gelo armado Porque ele mandar Eu seguro Show Manda ali Limpa, 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 limpa Ataca a torre, burro Vou ter que fazer uma limpeza drástica aqui E aqui Esperar largar as caveirinhas Show Agora eu posso atacar com o meu Lenhador Ele vai me tirar outra torre Sem vergonha Não pode Ah, não acredito Que me tirou outra torre Nossa, levou todos meus bichos Ah, vai balão É tu, eu acho que ele não tem construção Eita, mano Então vou congelar vocês aqui, ó Ai, congelo Ah, falar sério É muita apelação Vai, vai, vai Ah, na hora que ele largar as flechinhas Já era pra mim Ah, tá bom Então eu tirei uma coroa dele 3x2 pros adversários ainda Ah, vamos lá Tentar não sair tão negativo Eu não, eu dificilmente vou conseguir empatar Eu tô numa maré de azar muito grande Mas vamos lá Mais uma vez, vamos largar nossa estratégia Assim da fornalha aqui E deixa carregar o lixo Vamos ver o que que vai vir Só falta largar a bruxa de novo Toda vez que eu larguei a fornalha Alguém largou a bruxa Não pode É muita coincidência Vamos lá Vamos carregar o lixo Tá bom, largou É o cavaleiro esse aí, né? Largo o maguinho ali atrás Eu vou largar o mago elétrico desse lado aqui E deixar vir o cavaleiro Frita aquelas lá Beleza Larguei o baú O baú não O balão Tá indo os espírituzinho de fogo Vou tentar congelar Ah, não vai dar tempo Ah, desperdicei o gelo Tá bom Vou mandar uma boa sorte também Deixa carregar o elixir agora com a fornalha Deixa a fornalha bem pertinho aqui Porque É o tempo de alguém atacar De repente Ataca errado Acerta os dois Deixa vir agora Espirituzinho de fogo Tá dando um dano bom Agora vai pegar essas arqueiras de trás Dois ataques eu limpo Show! Deixa aí, vamos carregar o elixir de novo Valkyria contra Valkyria Deixa vem Beleza, os espíritos e a torre já dão conta Vou largar a peca bem suave aqui atrás E agora deixa aí Bem na manha Ah, não fala sério Vai ter que ser na maguice Ah, vai me dar dano horrível Vai acabar com a minha torre Sem vergonha Ah, não deu para largar o balão Ah, não Vai 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 Tranca Ah, não, cara Não acredito que um morceguinho se soltou Não acredito, cara Um morceguinho Ah, não É muito sacanagem Ah, não Vou ter que dar uma bombada desse lado aqui Eu não consegui largar meu mago elétrico aqui ainda Eu vou largar Porque provavelmente ele vai largar aquela Torre infernal E eu preciso que segure Ah, não, cara Eliminou tudo que eu tinha Não é possível Ah, esses bárbaros de elite são um apelão E eu odeio essa princesa, cara Beleza Beleza Agora eu consigo pelo menos segurar Ah, não Deu tempo, cara Mas que coisa Bom O meu Spawnar os bichos aqui Tá demorando um milhão de anos Ah, já era Esse aqui não tem mais como buscar Três princesas Com três princesas disparando Coisa em mim Não tem Ainda se eu conseguisse segurar Segura um pouquinho Beleza, segura aí pra explodir Segura pra explodir Ah, não vai dar tempo Ah, já era Mais uma derrota no culto Ah, 4x2 Ah, tá complicado, tio Ó, isso que eu não gosto Esses chorinhos aí Quer ganhar, ganha na humildade Foi melhor, foi melhor Mas, vamos lá 4x2 pros adversários E 5 coroas Ih, japonês, me dei mal Nem preciso jogar Já sei que vou perder Preciso de pelo menos Mais umas duas ou três vitórias Pra fechar as 10 coroas Vamos deixar carregar Eu mando um cavaleirinho lá atrás Eu botei a fornalha Deixa vim Vou largar a P.E.K.A. um pouquinho Vai na frente Eu vou largar o meu mago Aqui Elimina um O problema do Desse mega servo Que ele Dá muito dano Beleza Vai mago elétrico do mais Quem sabe porque que o mago elétrico demorou tanto pra atacar Ah, fala sério Não, olha É nessas horas que eu digo que a máquina rouba Porque a máquina rouba Demorou 10 anos pra spawnar o meu mago elétrico Quando foi, já não adiantava mais nada Ah, ataque esse dragão infernal Ataque esse dragão infernal Ataca o dragão infernal Ataca o dragão infernal Caramba Ah, a verdade Que maravilhosa Que maravilhosa Vamos lá A P.E.K.A. vai ter que dar um jeito aí O P.E.K.A. ou a P.E.K.A. sei lá Agora era a hora do mago Ah, vai congelar Deixa ele dar dano também Ah, eu não acredito cara Como é que eles conseguem spawnar as coisas tão rápido Na minha vez Na minha vez demora um monte pra vir meus bagulho Eles mandam certinho na hora É só vir Que sacanagem Pelo menos o Pelo menos o O dragão infernal dele já foi Ah, fala sério Deu tempo Já deu tempo de vir de novo É só contra Contrar comigo Se a gente dá tempo de spawnar Olha aí Eles tem 5 cartas no campo Não é possível isso Ah, vai de uma vez tio Tá, pelo menos agora eu não vou conseguir dar algum dano Vai, vai, vai Ah, fala sério cara Por 64 não deu pra destruir Poxa vida Bom Menos outra Não vou nem tentar Ah, que sacanagem Ah, vamos lá Mais uma derrota 5 a 2 Como eu falei, provavelmente ia sair no negativo Eu tô quase caindo de arena pessoal Ah, vamos lá Eu só quero fechar mais um baú Quer dizer, abrir mais um baú Sempre quando eu preciso de 10 coroas Sempre quando eu preciso de 10 coroas É quando complica a coisa Ai, eu precisava do gelo Nossa senhora, já tô perdendo Já tava perdendo uma torre aqui Pelo menos agora Quando ele fez um combo De repente eu consigo fazer o meu também Ó, ele vai matar o meu lenhador Bombei Mago elétrico Show Era bem o que eu queria Que ele largasse tipo uma ordem de servos Consegui pelo menos dar um dano Aéreo nele, literalmente Nargar fornalho aqui só pra dar uma segurada nesses esqueletos Agora deixar carregar Vai, mata, mata Cadê, cadê Vai soltar aqui ó A única vantagem do mineiro pra mim É que o ataque dele é fraco O problema é que vem de qualquer lugar Tá, deixa aí Achei que não faz mal A Valkyria Pelo menos deu um dano bem bom nesse maguinho dele Vou Agora eu vou largar a P.E.K.K.A. aqui em cima dele Vou só esperar ele largar a Horda de Servos Nem mandou então, beleza Ó, foi Deixa aí Ah, ah, ah Ah, beleza Deu mais um dano Explode aqueles Servos lá que já me adianta Detonar esses Servinhos aqui Bom, eu vou perder uma torre, paciência Mas a ideia Ah, fala sério menino A ideia é que eu consiga tirar a torre grande dele Tá, aqui fica só na proteção Deixa vir, porque eu vou dar dano naquela torrezinha dele de lá Aqui eu boto o mago O mago vai dar contenção em cima desse outro E desse lado aqui eu largo a P.E.K.K.A. só pra ele dar um pum Agora ele vai ter que se preocupar com os dois lados A Valkyria vai segurar aqui, ó Isso, era caso ele largasse assim Agora eu largo o balão aqui no meio Espero a Horda de Servos Congelinho Congela Beleza Beleza Bom dano Mais um, mais um Estourou, beleza 10, 9, 8, 7, 6 Acaba de uma vez que tá 2x1 Arrago elétrico Beleza 5x3, tá bom Não tá tão feio Tiramos duas torres Foi 2x1 Unimo Baú de ouro Ó, melhorou Depois que a gente tiver o quarto baú Eu boto pra abrir Falto mais 2 baús Ainda Tô em viés de cair de arena Pessoal Agora Ctrl Regis Não veio a minha fornalhazinha básica Mas eu tô com mago, balão e gelo Que é a combinação que eu gosto também Deixa dar dano ali Paciência Eu preciso de 9, 7, 8 Beleza, aqui eu já tô armado Só quero saber o que que ele vai mandar pra me responder Segurei Ah, fala sério Tá, beleza Uma torre dele já era Já garantiu uma torre Vou eliminar essas hordas de servo Eu tô com um par de bárbaros em cada lado Ah, errei Deve ter ido pro outro lado Tá Um lado tá Tô com meia boca E o outro eu consegui desenvolver Falta só mais uma Uma coroinha Elimina Mais uma coroinha Eu posso me liberar Daí eu consigo O último baú Aqui vai P.E.K.K.A Eu sabia que ele ia mandar alguma coisa do tipo assim Show Agora Ah, perfeito Mandou uma tropa assim Agora eu vou coordenar no gelo Eu vou congelar as torres Independente do que ele mandar Eu vou dar dano em algum lugar Show Vai Fornalha Lança Faz tua magia Kabum, kabum Ai caramba O que dá pra fazer é isso por enquanto Elimina os verdes E dou um choquezinho nos outros Show Vou perder uma torre Aqui eu vou deixar a P.E.K.K.A caminhando Vai caminhar a P.E.K.K.A Show de bola Aqui eu lanço o Mago Ali a Fornalha limpa Aqui a Valkyrie vai limpar E do outro lado tá a P.E.K.K.A E o Mago E o Balão aqui no meio O Balão tá só aqui esperando Olha aí Agora eu congelo os dois lados Pum E acho que vai dar uns três coroas Beleza Mais um golpe Beleza Três coroas Tá bom Cinco a quatro Não foi tão humilhante De nove batalhas Perdi cinco Ganhei quatro Ganhei três baú de prata E um de ouro Vou deixar abrindo esse baú de ouro E vou abrir o baú da coroa 630 de ouro Três geminhas Seis gigantes reais Doze canhões Oito torre infernos E cinquenta e seis cavaleiros E esse pessoal foi mais um videozinho de Clash Royale Muito obrigado pela atenção Desculpa o chororô Tem horas que dá raiva Mas consegui pelo menos emparelhar Que nem eu falei ó Com certeza não ia conseguir empatar Mas perdi de pouco Perdi só de um Muito obrigado pela atenção pessoal Quem puder se inscrever na aula do História da Web Eu agradeço Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau